Na aula passada, você aprendeu como trabalhar com layouts e viu que a biblioteca Java disponibiliza vários tipos de layout para você utilizar nas suas interfaces gráficas. Nesta aula, vamos ver como compor uma interface gráfica com mais de um layout ao mesmo tempo. Então, para esta aula, vamos começar criando uma classe chamada layouts2, com o método main. Para consolidar o nosso conhecimento, vamos transformar esta classe em uma janela, estendendo da classe JFrame e aproveitando o nosso método main para inicializar esta nossa classe de exemplo. Importe a classe JFrame do pacote javax.swing e construa o seu método construtor desta classe. Agora você já sabe o processo. Primeiro passo, chamar o método construtor de JFrame. E você pode, se você quiser, definir um título para esta janela. Em seguida, você pode definir agora o evento padrão de fechamento da janela com o default close operation, chamando aqui a constante exitOnClose da classe JFrame. Pode definir também o tamanho da sua janela. E ainda, se a sua janela vai estar visível ou não. No nosso caso, sim, vai estar visível. Agora, vamos aproveitar para recuperar o container desta janela, que é onde nós vamos trabalhar os nossos layouts. Então, getContentPane. Perfeito. Então, estamos com a nossa classe pronta para receber os nossos layouts. Então, a primeira coisa, a gente já viu que este container tem, por padrão, o layout BorderLayout. Agora, este BorderLayout, ele também pode, além de definir a localização de cada elemento, você pode também inicializar ele definindo quantos pixels você quer de largura entre os componentes. quantos pixels de largura horizontal e vertical. Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou definir o layout para este container, chamando o método setLayout. Para criar um novo layout, newBorderLayout. Perfeito. Dentro do nosso BorderLayout, você pode definir ele sem nada ou com essas distâncias horizontais e verticais. Mas antes de mostrar essas propriedades, eu vou colocar aqui alguns elementos dentro desse container. Ao norte, eu vou colocar aqui um botão com a letra N. Ao sul, um botão com a letra S. No centro, um botão com a letra C. Pronto. Aqui está. Opa, faltou a inicialização das nossas classes de botões. Perfeito. Então, aqui está a nossa interface gráfica padrão. Veja que o espaçamento aqui é zero entre os elementos. Agora, eu vou colocar aqui um espaçamento de 5 pixels horizontal e 5 pixels vertical. Agora, o espaçamento já aumentou aqui. Se colocarmos 15 pixels, vamos ver como é que vai ficar. O espaçamento é um espaçamento bem maior entre os elementos. Então, essa é uma propriedade que a gente pode precisar utilizar aí. Vamos ver agora um outro tipo de layout. O famoso grid layout. O grid layout, ele define um layout em grades, onde você pode definir quantas linhas e quantas colunas terá esse layout. E os elementos vão ser dispostos dessa maneira como foi enumerado aqui. O primeiro elemento na primeira linha e na primeira coluna. O segundo elemento vai aparecer ainda na primeira linha, na segunda coluna. E se você tiver mais colunas, ele vai preenchendo as colunas até que o número de elementos ultrapasse o número de colunas e ele comece na segunda linha em diante. Então, vamos construir agora um layout do tipo grid layout. Então, vou colocar aqui agora um c.setLayout. New grid layout. Então, esse tipo de layout, ele recebe aqui dois parâmetros mínimos, que é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, vamos colocar aqui um layout com duas linhas e três colunas. E logo aqui embaixo, vamos colocar alguns botões também. Então, ele vai receber aqui seis botões. Então, está aí. Duas linhas por três colunas. Perfeito. Agora, para finalizar, vamos ver como é possível trabalhar com dois layouts ao mesmo tempo. Nós já trabalhamos com o border layout, com o grid layout, e agora eu preciso construir uma interface dessa maneira. Eu quero ter cinco botões. Um botão grande ao centro e mais quatro botões ao lado direito. OK, Cancel, Setup e Help. Imagine que você precise construir essa interface gráfica para o seu programa. Então, vamos precisar misturar um border layout, colocando ao center, no centro, um botão, e um grid layout, composto aqui de quatro linhas e uma coluna, que vai ficar do lado direito desse layout, border layout. Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui é possível de fazer. Vou remover aqui todos esses. Então, o primeiro passo é criar o layout que vai receber aqui esses botões. Esses botões vão ficar em um container separado. Então, vamos lá. Vou criar um outro container aqui agora. Que vão receber aqui os botões. Vamos chamar aqui de C2. E esse container vai ser do tipo JPanel. Eu tenho vários tipos de container disponíveis na biblioteca Javac Swing. Então, eu vou utilizar esse aqui, JPanel. Nesse JPanel, eu vou definir agora o layout que vai ser o nosso grid layout. Esse grid layout vai ter quatro linhas e uma única coluna. Agora, eu posso adicionar, nesse container, os nossos botões. Ok. O botão Cancel. Setup. E, por fim, o botão Help. Perfeito. Então, nós temos esse container de botões construído. Agora, precisamos construir esse layout mais externo, que é o nosso border layout, no container principal da janela. Então, no container principal, eu vou definir o layout border layout. Agora, nós podemos, uma vez que já definimos o layout no container principal e um outro container com os botões, eu posso, agora, no meu container principal, adicionar ao centro, o nosso botão com o texto centro. E podemos também, a leste, colocar o nosso container de botões, C2. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, o resultado agora. E aí está. Acabamos de fazer a nossa interface gráfica, né? com os nossos botões dentro de um container. E este container dentro da área leste do nosso container principal, que tem ao centro um botão com texto centro. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, de ver como trabalhar com dois layouts ao mesmo tempo na sua interface gráfica. E nos vemos na próxima aula. Até lá!